E agora uma boa notícia, depois de alguns meses parado, a Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba volta a oferecer as aulas do balé municipal. As aulas são de graça e destinadas às crianças de 5 a 18 anos, nos seis polos onde o curso é oferecido. Atualmente, 600 meninas e meninos participam das aulas. O contrato foi assinado com a Academia de Dança Estela Mares, prestadora do serviço desde 2009. A partir do segundo semestre deste ano, o balé municipal passa a se chamar Escola Municipal de Dança. Novos estilos de dança, como dança popular, catira, dança de salão, hip-hop, jazz contemporâneo, entre outros, serão oferecidos. As inscrições para o balé estão encerradas. Em breve, a Secretaria Municipal de Cultura vai abrir as inscrições para outras modalidades de dança.